E a Prefeitura de Maringá iniciou a retomada das atividades econômicas, mas algumas ainda não estão funcionando. Um exemplo são as atividades aquáticas. Na tarde de ontem, teve uma reunião entre os donos de academias e a Secretaria de Saúde sobre o assunto. Vamos saber com a Aline Ribeiro o que ficou decidido. Há mais de 70 dias, todas as atividades que envolvessem água ali, hidroginástica, natação, elas estavam suspensas, junto com a academia. Sobre esse assunto, a gente vai falar com a Karina, que esteve aqui na reunião na Secretaria de Saúde hoje com o nosso secretário, Jair Beato, para discutir alguma forma de que essas atividades pudessem voltar. Karina, o que ficou decidido? Olha, nós já estamos trabalhando junto com a Secretaria de Saúde há um bom tempo, sobre a segurança que é retornar às atividades aquáticas, pelo não contágio na piscina. Então, a gente vem trabalhando junto, acompanhando todos os números da cidade. E hoje a gente está saindo dessa reunião com a garantia de que a partir do dia 1º de junho, nós podemos retomar as atividades das escolas de natação em Maringá, que envolvem a natação, a hidroginástica, as aulas de hidroterapia. Nós estamos com vários pacientes debilitados, precisando da atividade física para contribuir com a sua saúde. E a partir da semana que vem, a gente vai retomar um segmento que é tão importante para a saúde da nossa população. Karina, esse público que costuma fazer essas atividades na água, costuma ser um público mais idoso. Teve esse assunto? Como que ficou decidido, né? Porque esse pessoal é o grupo de risco? Ah, sim. Algumas restrições vão acontecer nesse primeiro momento. A gente sempre vai trabalhar com a segurança em primeiro local e a saúde. Então, a partir do momento que nós vamos retomar essas atividades, elas vão ser gradativamente liberadas. Então, no primeiro momento, entra uma faixa etária de idade e fora de 59 anos, somente os alunos que estão vindo por recomendação médica. E conforme a gente vai mostrando que o segmento está estabilizado, a gente vai ampliando essas idades. Muito obrigada, Karina, pelas suas informações. Então, é isso. A partir do dia 1º, muito provável, as academias possam voltar com essas atividades aquáticas. E na quarta-feira deve sair um novo decreto em relação a isso. Obrigado, Aline. Até porque tem muita gente que faz aulas de natação e exercícios na piscina por uma questão de saúde, né? A hidroginástica, o pessoal da terceira idade também sofre muito com essa falta de atividades aquáticas, né? Aquaterapia, como se diz.